Não é pra você ver não, você pode ficar aí mesmo, só que você tem que ficar calado. Pode ir. Quero fazer um agradecimento especial, né, ao professor Samuel, que conduziu a equipe de música, né, muito bem. Parabenizar os alunos que participam desse grupo e dizer a ele que vai ficar sempre uma latinha no meu coração dessas músicas que foram tocadas por mim. Eu deixo um abraço bem carioso no coração de cada um de vocês. Parabéns, vocês merecem sempre mais.